...estrito em Guarabira, numa tarde, segundo deprimimento que eu tenho, o Sr. Zé Alves Ponte, e também o cordeiro com essa data impressa nele, em 1949. O meu caminho vai para a Campina Grande, 53, muda o nome da topografia para a estrela da poesia, inclusive com o Eric Dalgado, porque ele também era astrólogo, é o Fé, para eles que daria sorte. O Sr. Zé Alves Ponte, 70, vai para Natal, volta, passa alguns meses aqui em Guarabira, de extrema pobreza, e depois segue para a Campina Grande, onde vem a falecer em 87. Algumas biografias dizem que foi em 92, mas aí o que nós temos é 87. E o folheto humorístico dele, além de viagens para o Sábio, porque ele tem estudos de sexta-pírito, etc, com certa palhaçada do Bíblio. Joaquim Batista de Sérgio, ainda tem os parentes Joaquim Batista de Sérgio, porque esse projeto foi voltado para um território de cidadania, esse território de cidadania é um espaço que os governos resolveram criar, onde se há pouca leitura. Guarabira não dá, porque tem muita. Então, onde o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento do Ano, é um pouco mais baixo. Então, nós colocamos as cidades, voltando para essas cidades, Areia, Alagoa Grande, Alagoa Nova, Solênia, Serra Límpia, e não só por isso, mas, sobretudo, porque em cada uma dessas cidades, nasceu um autor importantíssimo, fundamental, para a literatura brasileira. Não digo mais para o cordel, para não criar setores afastados. Afastados. Não. Para a literatura brasileira, que infelizmente o cordel, pelo poder das academias, é deixado de lado, é visto com olhos de desconfiança. Dito, inclusive, que é uma arte menor, que não tem atributos estéticos, ou seja, que não tem beleza literária, que não é poesia, porque feita pelo povo, porque feita por autores, como dizem eles, supostamente analfabetos ou semi-analfabetos. Em cada uma dessas cidades, nasceu um desses homens, que não consta o nome deles em nenhuma obra de história da literatura brasileira. Nem Antônio Cândido falou, nem Alfredo Bozzi, nem Nelson Pernick Sobren, nem os mais novos que estão escrevendo. Não existe a literatura, isso que nós chamamos de cordel brasileiro, não existe na história da literatura brasileira. É deixada de lado. E nós mesmos, em determinado momento da nossa vida, nós olhamos com olhos de folclorista, olhando com desprezo, de certa maneira. Quando eu lancei meu livro, na livraria do Luiz, lá em Jopessoa. Para me surpresa, porque só lá eu encontrei um mostruário com mais de 500 títulos de cordel dentro da livraria. Em nenhuma livraria do Brasil, nós encontraremos cordel da maneira clássica como ele é dado para vender. Não encontramos. Esse produto não entra na livraria. É proibido de entrar na livraria. Por que é proibido? Porque é visto, como eu já disse, como uma arte menor, como uma literatura inexistente. Fantasma na história do Brasil. Está por fora. Está alheia à literatura oficial. E eu rogo a vocês, estudantes, abram seus olhos, porque em todas as nações de primeiro mundo, a literatura feita e produzida pelos homens do povo são o fundamento da sua literatura nacional. O pai da literatura ocidental, o ocidental somos nós, aqui a gente conhece Brasil, Estados Unidos e Europa, né? São os três lugares que nós conhecemos. Quem criou a literatura que aparece nesses lugares foi um homem chamado Homé, nascido na Grécia, lançou dois livros, lançou não, foi compilado depois, desde há muito tempo, a Odisseia e a Elíada. E ele nutriu a sua literatura com os relatos do povo, de poetas e de contadores de histórias que vieram. Todas as histórias contadas por Homé na Odisseia e na Elíada são um apanhar do povo e fundaram a literatura universal como nós a conhecemos nas universidades. Ora, se começa assim, por que então no Brasil se há um corte? No Brasil, vamos deixar de lado. Por quê? Porque nós aspiramos ser diferentes, né? As elites culturais e acadêmicas brasileiras querem ser diferentes. Querem ser diferentes. querem negar a sua negritude, querem negar o seu indigenismo, querem negar a sua orientação social. E aí, o que aconteceu com o cordel? De repente, os pesquisadores que vieram antes de nós começaram a dizer que o cordel tinha uma gênese, um nascimento imérico, ou seja, que tinha nascido lá em Portugal e que tinha nascido lá na Espanha. O cordel brasileiro como nós o conhecemos. E não é verdade. Ao simples olhar da produção de cordel lá em Portugal e na Espanha, e ao simples olhar da produção de cordel no Brasil, nós vamos ver que há uma distância enorme, porque a nossa produção, essa sim, é originalíssima. E é a única forma poética, legitimamente brasileira. porque tudo o que se fez em poesia brasileira e em literatura brasileira é cópia do que veio lá de fora. Aí sim. Mas o cordel não. O cordel é original. E talvez por isso, cause essa dor de cabeça, como Augusto dos Anjos causou, e continua causando dor de cabeça, nos acadêmicos, para enquadrá-lo em algum lugar. aquele rotular, que é o grande imóvel. Se fala muito para criar e para envasar essa diferença no termo popular. Criou-se no Brasil as elites culturais brasileiras, os donos dos línguos, os donos das universidades, os donos do dinheiro, criaram um termo para desqualificar os poetas desta arte, que é o termo popular. Esse termo não é usado para dizer, como diz Cascuto, Câmara Cascuto, para dizer que o poeta veio do povo. Não. Ele é dito, é o poeta popular, é aquele que não tem atributos para criar uma obra de qualidade universal, de qualidade superior. Por isso diz o poeta popular. E aí como é que a gente prova isso? Nas festas das prefeituras, chamam-se, vamos pensar aqui numa bienal que vai ter em Guarameira. Vai ter uma bienal de livro em Guarameira. Aí chamam-se os poetas e os escritores do Brasil todo, talvez um do estrangeiro. E aí abre-se para os poetas populares. Vamos abrir para os poetas populares. Vamos ver quem vai receber cachê. Vamos ver quem vai receber dinheiro. Garanto a vocês que não é o poeta popular de Guarameira. Não vai ser. Ele tem que ir de graça. O que vem de fora recebe, porque somente se tiver o cachê. Mas o poeta popular não recebe. Os poetas populares têm que fazer as suas coisas de graça porque são populares. É um inferno que as elites criaram para os poetas brasileiros. E por ser populares, também não figuram em nenhum tipo de manifestação. Na universidade, por exemplo, há professores universitários aqui. Você chama... O professor universitário diz assim, ah, Afonso Romano de Santana vai passar em João Pessoa. Vamos ver se a gente consegue trazer ele aqui em Guarameira, na UEPD, para fazer algum negócio ali para falar para a gente. Aí faz esse movimento, vai para lá, vem para cá, fala com o reitor, arruma um carro que vem trazendo aqui. Ele já vem puto da vida e chega aqui já cansado. E mais tem que falar. Aí vai um poeta, vamos citar um poeta, pule-pule, pueta popular, vem a Guarameira, vai ali na padaria, é pautratado, passa na rua, ninguém fala nada e não vai falar um homem que tem uma contribuição nessa. Por quê? Porque as elites brasileiras não pensam nisso. Não pensam refazer isso. E esse é o tema do nosso projeto. Lá em Areia, na cidade de Areia, desculpe, meu querido Zé Paulo, Zé Paulo, o Francisco da Chagas Batista produziu seus cordéis em Guarameira e foi verdade. Mas, ele lançou um primeiro cordel em 1909 em Campina, depois veio para Areia, lançado, e continuou lançando lá. Só depois ele desceu para Guarameira, no escorreiro. Francisco da Chagas Batista. Em Areia, nasceu um poeta chamado João V da Silva, conhecido como João de Cristo rei. Ninguém sabe quem é esse poeta lá em Areia. E esse poeta é o responsável por escrever a saga do padre Cícero Romão Batista do Juazeiro, a Guerra de 1914. Ele é o cronista maior. Quem for escrever a história do padre Cícero, obrigatória a ler, terá que ler a obra do João de Cristo rei. Mas lá em Areia, ninguém sabe quem é, as escolas não querem saber, os professores também não, os gestores não estão nem aí. Então, por quê? Porque João tem que chorar, e não dá igual. Aviões, por forró, dá. Eu vim agora lá do Espírito Santo, eu vim de João Pessoa, e vim ver. Em todas as cidades que eu passei, de João Pessoa, País, Santa Vida, Espírito Santo, Marí, até chegar, tem lá, alto-dóris imenso de festa com aquele filósofo Wesley Safadão. Lá lá, 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 Fazendo, mas, né, faltam, ela disse, Lanharia, também, também, vai ter uma festa da Lanharia que vai botar agora, que é o festival da cachaça, né, que é um negócio, mas ninguém vai falar lá, não vai falar, eles vão de Cristo rei. Então, nós estamos levando a rota do Correio Amapurema, lá para a areia, vai homenagear, vai estudar a obra de João de Cristo rei. Nós vamos falar com os professores sobre João de Cristo rei e apresentar essa obra para os professores, com a esperança de que, no futuro, esses professores se repelem contra os gestores e apresentem a obra de João de Cristo rei. Porque gestor é a imagem do diabo na terra. O gestor de educação do Brasil. Infelizmente, em Alagoa Grande, os poetas que aqui se apresentaram, os poetas que aqui se apresentaram, deram uma aula de história do cordel. Falaram todos os nomes do cordel, os principais nomes. Em Alagoa Grande, que nós vamos para a areia, a gente vai descer naquele tobogã, lá de areia para Alagoa Grande. E chegando em Alagoa Grande, nós vamos estudar a obra de Manuel da Almeida Fih, que o poeta Antônio Costa tratou ali agora. Alguém sabe aqui? Olha, eu vou fazer um teste com vocês agora. Professores, futuros professores, artistas e alguns gestores que aqui estão. Vocês sabem quem é Roberto Carlos? Sabe, não sabe não? Esse cara sou eu, tal. quem é Manuel da Almeida Fih? Manuel da Almeida Fih é um autor de cordel nascido em Guarabira, radicado em Aracaju, ou nascido em Alagoa Grande, radicado em Aracaju, e escreveu um cordel chamado Os Cabras de Lampião. Você sabe quem foi Lampião? Escreveu um programa Os Cabras de Lampião. Esse cordel foi lido na Alemanha por um professor da universidade de Tübingen, nome Pacquiao, Tübingen. E esse professor colocou essa obra de Manuel da Almeida Fih entre as dez narrativas mais importantes da história da literatura universal no século XX. No Brasil não se escreveu uma linha sobre isso. Os nossos escritos literários de tão triste lembrança não sabem quem é Manuel da Almeida Fih e é este homem importantíssimo que escreveu essa obra que está no voo competindo páreo a páreo ou palmo a palmo ou pau a pau como se tem no meio do mundo com os sertões com grandes sertões veredas. E dentro desse monte de coisa está também Os Cabras de Lampião de Manuel da Almeida Fih que é um poeta invisível porque a academia e os próprios poetas não o conhecem. E nós vamos estudar o Manuel da Almeida Fih em Alagoa Grande para os professores revelando o filho de Alagoa Grande Manuel da Almeida Fih para os alagoês os alagoagrandeses. O tema na sala de aula o jornal na sala de aula e esquecemos de fato o quanto o cordel ele é precioso na verdade eu estou aprendendo isso agora e fico feliz por exemplo quando esses meninos esses jovens que estão aqui eles começam a dizer olha meu tio é cordelista com o Marcelo e o Marcelo lá em casa a gente gosta de cordel quando o Aeronáutio diz assim olha essa noite está uma delícia professora é muito legal e a gente vai reparando o quanto o cordel faz parte deles e retoma a tua fala no sentido da desqualificação popular porque talvez esses jovens futuros professores eles não tenham ainda às vezes a consciência do quanto eles têm de precioso e que podem levar para a sala de aula eu gostaria que você desse um fechamento para esses alunos futuros professores e do quanto é importante a gente levar o que a gente já tem para compartilhar com as crianças que estão aí mas por último professor é o seguinte daqui a pouco esses meninos vão começar a sair porque eles moram longe eles moram eles vão pegar os ônibus exatamente aí eu ia eu ia falar eu ia propor que eles também pudessem ter acesso que todos nós gostamos de ter acesso ao lanchinho porque eles vão começar a sair e aí vamos conversar vamos conversar vamos comer porque não vai comer em casa não vai comer a gente vai conversar mas vai aqui para comer ou para conversar nós temos também então vamos conversar os fomes e verdes mas só dizer só dizer uma coisa eu quero dizer que a professora me deu sou muito obrigado esse fato que a senhora se me permite chamar a senhora ela está jovem mas muito mais pelo lugar onde se encontra isso aconteceu comigo quando eu fui fazer mestrado no Rio de Janeiro eu cheguei lá com uma certa vergonha de dizer que gostava de Cordero eu parecia eu não disse para ninguém porque eu ia escutar raiva eu era um filósofo alemão que não tem nada a ver mas eu ia porque eu estava iludido porque eu pensava que eu só ia conseguir sobressair-me lá na faculdade lá no mestrado se eu estudasse raiva porque era o que os meus colegas lá da elite cultural todo estudava eu já estava tudo pronto tinha até orientador aí faltou assim um pouco tempo eu eu fui na casa de uma pessoa de um amigo lá em Santa Tereza de uma amiga e ela me disse seu cabra você você está sendo falso a bandeira seu negócio é cordial desde que eu lhe conheço que é isso e é isso mesmo e eu saí de lá doido fui dizer para minha orientadora minha orientadora já me abandonou fiquei sozinha sem ninguém levei o meu mestrado sem ter ninguém para me orientar a coordenadora do curso teve que orientar porque a lei diz que quando não tem orientador o chefão é quem tem que fazer mas não leu a minha a minha dissertação até o dia da minha defesa que eu tive que me defender sozinho com os professores que lá estavam mas só que eu convidei um banho de gente no Nordeste de gente de bandeirista de coisa esse povo tomou o auditório que ouviu e aí eu acho que eu acordava eu teve medo de ver o escado do campeão lá resolvendo o punhado na ponta do punhado não correr depois da gente de razão